A gente vive de contar a novela da vida real, tá? E a novela da vida real que me chama agora através de Charles é um jovem com síndrome de Dow que foi abandonada. Ela foi abandonada na madrugada de hoje no terminal rodoviário de João Pessoa. Ela foi acolhida pelo programa Ruartes, tá? E agora a gente vai saber como é que tá a situação dessa jovem. Deixa eu trazer aqui o Charles agora, nossa novela da vida real aqui com a gente aqui agora. Fica à vontade, Charles. 12h29 agora, Charles. Erle, que tamanha covardia, não é? Caso esse foi registrado durante a madrugada de hoje aqui em João Pessoa, especificamente no terminal rodoviário. Uma jovem de 23 anos, PCD, portadora de deficiência, foi encontrada, abandonada lá no terminal rodoviário. E ela contou que foi abandonada pelo próprio pai. Quem conta pra gente essa história em detalhes é a Camila Alves, coordenadora do programa Ruartes. Camila, como é que vocês ficaram sabendo dessa história? Inicialmente achavam também que ela tivesse síndrome de Down, mas não é o caso, né? Boa tarde. Não é o caso. Boa tarde. O programa Ruartes ficou sabendo através de uma denúncia, né? Foi a polícia que entrou em contato com o serviço. Então, de imediato, a equipe de abordagem foi ao local pra ver a situação, identificou essa jovem, que não tem referência de pessoa em situação de rua, mas estava em vulnerabilidade social. Daí ela contou que foi abandonada pelo próprio pai, tava vindo de Curitiba, e ele saiu e não retornou. Passou a madrugada na rodoviária, ela falou de contatos de família, a gente conseguiu entrar em contato, né? Por telefone, rede social, identificou essa família. E até a família chegar, a gente trouxe ela pro centro de referência da pessoa em situação de rua, que é o centro POP1, que é onde ela se encontra nesse momento. Se encontra bem, já está alimentada, tá só no aguardo da família. A família é de onde? Vem de Gurinhem. Gurinhem. E como que está o estado psicológico dela? O que ela contou pra vocês? Ela tá bem abalada, né? Porque não é pra menos. Foi abandonada pelo próprio pai, mas tá tranquila no sentido que tá segura no espaço e que a família tá vindo, né? Porque a família também ficou bem revoltada com essa situação, mas ela teve todo o apoio, tanto do serviço quanto da família. É a primeira vez que isso acontece? Ela contou? É a primeira vez. Não falou que já tenha acontecido outras vezes, não. É a primeira vez que ela se encontra nessa situação. Enquanto isso, até a chegada da família, ela permanece por aqui? Ela permanece pelo serviço, tá sendo acompanhada. Como eu disse, né? Já fez as refeições, tá só no aguardo da família pra fazer essa reinserção. Quando vocês chegaram lá no local que ela foi acolhida, ela estava sentada? O que ela estava fazendo? Ela estava sentada, né? Triste. Algumas pessoas da rodoviária no local, com a polícia, só esperando a equipe chegar pra poder conversar, entender um pouquinho da situação e ver que encaminhamentos poderiam ser feitos. Camila, obrigado, viu, pelas suas informações. Pra gente fechar aqui a sua participação, a nossa participação no programa, explica pra gente o que é o programa Ruartes, quais são os trabalhos realizados por vocês e como a população pode contactar o programa. O programa Ruartes, ele é um programa de abordagem social do município. Ele trabalha com pessoas em situação de rua, bem como pessoas também em vulnerabilidade social. A gente recebe denúncias através do 3214-3709, é o nosso contato fixo que a gente tem. Então, qualquer pessoa que você identificar que esteja em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, pode ligar. A gente vai ao local, vai identificar essa demanda, ver se aquela pessoa está precisando de acolhimento, se tem alguma referência de família. Então, depois que verificar essa situação, a gente faz os encaminhamentos para o serviço da rede de proteção. No caso, a gente tem o centro POP2, as casas de acolhida no município, o centro POP1, que é o centro de referência que atende a pessoa em situação de rua. Aqui eles têm todo o suporte de refeições, acompanhamento de assistente social, enfim, aquisição de documentos. Se for demanda de saúde, a gente também caminha. Então, tudo vai depender do que aquele usuário, aquele beneficiário vai demandar. Muito obrigado, Camila, pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Que graças à atuação... A gente teve um problema no finalzinho, mas a essência já deu, né? A essência do recado, duas coisas para dizer. Primeiro, a essência do recado já deu. Essa jovem está lá, está sendo acompanhada. Felizmente, esse programa Rua Artes existe. Felizmente, alguém teve a ótica de perceber que estava lá uma pessoa que estava prestando de ajuda. Uma jovem estava prestando de ajuda. Sabe por que eu digo felizmente? Porque hoje em dia ninguém olha nos olhos das pessoas. Hoje em dia a gente sai na rua. Veja se não é. Desça para a lagoa. Aí está lá assim, o povo andando assim, ó. Ninguém olha mais no olho, mais não. Então, tá? E essa pessoa foi vista aí, na verdade, e essa pessoa teve a ciência de olhar para o próximo e perceber que ali tinha uma pessoa prestando de ajuda. Aí encontrou o projeto Rua Artes, que eu acredito que daí então vai ser, né? O processo vai seguir aí de ajuda, de dar a mão ao próximo, a que mais precisa, né? E outro ponto que eu queria lembrar. Ô, Júlio, depois que botaram 5G, a internet acabou. Acabou, Júlio. Acabou-se. Tire os G. É, deixa o 3G, mas que pegue para eu falar com você, né? Deixa eu falar aqui com ele. Hein?